Foi na rua Tenente Camargo, na região central de Francisco Beltrão, na tarde da terça-feira. Essa Kombi seguia pela Rua de Mão Única, quando esse outro carro, que seguia pela Sergipe, avançou a preferencial. Após o choque, o motorista da Kombi perdeu o controle e bateu em outro carro, que estava estacionado, e este bateu em outro, que também estava parado. O motorista da Kombi sofreu ferimentos e foi encaminhado pelo SAMU ao hospital.